Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje a gente vai montar o Tuistão 79mm Piratão Tuistão Piratão Piratão Nego Bala já tá aqui com a parte de baixo já Nossa senhora, mas o cara furou tudo, vira brequinho Balangueiro Dizem que sem balangueiro corre mais Só que você não consegue chegar no final do percurso, sabe por que? Tem que parar pra cagar Dá vontade de cagar nervosa Com o curso que a gente tá usando aqui tem que usar balangueiro Então aqui é um piratão, a gente não vai revelar o curso E por que o vira brequinho tá assim? O neguinho fez um balanceamento Fez um balanceamento com o pistão que a gente vai usar O pistão Zayma é um pistão top É um dos melhores pistões hoje de custo-benefício dentro do mercado Porque não é um pistão forjado e não é um pistão caro Ele é um pistão pra concorrer com os pistãozinhos que tem em portadinho Só que é o melhor, só que ele não é um pistão leve É um pistão pesado Só que o Nego Bala Ele faz ficar leve O bicho é ruim, tá ligado? Então rapaziada, ó Tá aqui a parte de baixo aqui O Negoinho já vai fechar aqui Aqui já tá o câmbio, tudo bonitinho Já foi tirado já na biela pra passar no câmbio Tudo filé do boi Foi tirado a biela, tirou um pouco do câmbio aqui também Ah, uma quina aqui Tirou só um tequinho do câmbio E o cabeçote, eu tô terminando o cabeçote Por isso que eu vim trazer esse vídeo pra mostrar pra vocês Na verdade esse vídeo a gente vai montar o motor hoje Hoje já finalizou o motor, rapaziada Esse é o pistão de lá, já tá edificado, pronto, feito o cabo Já tá aqui o pistão já, rapaziada E detalhe que eu vou falar pra você agora Pode falar, Nego Bala? Teve um cara, um fã nosso Ele assistiu, ele tá acompanhando esse projeto do 79 Bratão E sabe o que aconteceu? Ele mandou o motor pra fazer igual o seu Verdade, mano Mas ele nem fez correr ainda Mas ele quer A sorte que a gente tem esse pistão no estoque Então tem mais pistão aí Esse aqui já tá pronto Já tem mais um 79 ali Se quiser mais 79 tem aqui também Tem mais 79 aqui, rapaziada Então a gente tem bastante opções E lembra que esse daqui é só pro nosso uso Só pro nosso uso E o cabeçote, rapaziada Eu tava fazendo o cabeçote aqui Já tá praticamente finalizado Eu vou fazer o que agora? A parte de acabamento Eu vou jatear os dutos Fazer o 45 grau Fazer bolha aqui, ó Pro pistão, né Que o Negoem fez um ângulo aqui Mais ou menos de um Eu queria aqui de uns 10, 15 grau Uhum Vou passar esses 10, 15 grau aqui pra Pro cabeçote Vou lá na outra loja Isso E olha aqui os dutos, mano Olha isso Tá meio grosseiro ainda Porque eu vou jatear, tá rapaziada Vou jatear eles Mas é Eita, eita porra Deixa eu olhar o freche aqui, ó Olha lá por dentro, ó Olha aqui o escape Abri E detalhe, é válvula original Nem parece que é válvula original, né, neguinho? Não É válvula original Só que eu abri aqui a sede dela Consegui abrir 1,5 mm de cada sede E deu o 45 grau E aceitamento de filé ainda, ó Tem muito motor Que os caras ficam penando nisso aí De colocar valvulão Só que não abre a sede aqui Ah, não adianta pôr o valvulão Não abrir a sede Não trocar, né E olha aqui O escape Já fiz o escape O tamanho do escapamento O escapamento tem 40 mm, neguinho Aqui está com exatamente 40 mm Estouro Então não perde nada Certo? Tá com 40 mm Vai ter 100% de aproveitamento Vai Então o cabulador que a gente vai usar Ele é 41 mm Aqui a boca é maior, lógico Porque aqui é por fora do cabulador Porque o cabulador por fora Ele mede, eu acho que 46 Aqui está 46 O interno também tem os mesmos 41 mm Ele vem 40 É 41, 40 E vai reduzindo até na divisão ali Então até a divisão Ele cai para 39 Ele vem 41, 40 39 E depois é a divisão Top, né? Opa Olha o detalhinho aqui, gente Não sei se vocês conseguem ver Top, 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 tá lá Olha lá O Vzinho ali Para dar uma Uma liga Então, rapaziada É isso aí Vou lá para outra loja agora Vou Terminar esse cabeçote aqui Lá eu mostro para vocês A gente volta Para montar esse motor Hoje ainda Hoje Hoje Então é isso Acabei de chegar aqui na loja Na loja da produção Rapaziada O cabeçote já coloquei aqui dentro O cabeçotão de tudo está ali Vou jatear ele E vou mostrar para vocês Como que vai ficar Daqui A gente vai lá para o torno Para planear E fazer o squish na bolha Certo, rapaziada? Então Eu vou Vou fazer aqui Filmar e fazer Carra com a mão aqui Para vocês terem uma noção Como que é O cabeçote está aqui Rapaziada Que eu pego no jato Vou jatear os dutos Já comecei a dar uma jateada Já comecei a dar uma jateada nele aqui E assim vai Top Só não vou jatear a parte de cima Porque a parte de cima Aqui é os mancal Tudo Não tem necessidade de jatear Aqui embaixo não tem problema de jatear Porque eu vou planear Então não tem problema A sede também Eu vou passar o 45 graus Não tem problema também De eu jatear a sede ali também Tá rapaziada Filé do boi É que o senhor tem que fazer Com as boas mãos Estou fazendo com a mão aqui Só para mostrar mesmo Para vocês aqui Como que é o processo aqui Opa Certo é segurar Mas Estou fazendo assim Só para mostrar para vocês Como que Que funciona o trem aqui Da hora né rapaziada Vou tirar daqui E vou mostrar para vocês Como que ficou Olha aí como que ficou Rapaziada O cabeçote Vou planear aqui em cima agora Ó Vou ligar o flash Que vocês veem certinho Que o flash Olha aí Olha aí Admissão Certo Admissão Aqui é o cabeçote inteiro Eu vou lavar ele Planear Tudo bonitinho Escape Certo Então ficou assim Rapaziada Top né Agora vamos para o torno ali Fazer a bolha E ir para ir na ilha Rapaziada O cabeçote já está aqui no lugar Certo Bonitão Ó Vou pegar a marcaçãozinha aqui já Para fazer o squish Tá Vamos passar o grau do pistão aqui Esse grau do pistão Passa ele para o cabeçote Fechou? Acompanhe aí Olha aí rapaziada Olha como ficou o trem Para o torno Olha só Rapaziada Descrito Tudo bonitinho Planeado É isso aí rapaziada Bora para outra loja Rapaziada Voltamos aqui para a loja E vamos agora Fazer todos os detalhes Fazer cálculo de taxa agora É isso aí Então O motor está aqui já O neguinho já fez a pré-montagem Já está apertado Essa aqui é a altura Definitiva dele Olha aqui Já está com junta E tudo mais Olha lá Essa junta é top Original Não Original não Aquela junta do Minion É da Crater Top Tá ligado? A junta da Crater É a melhor que tem Dentro do Brasil Você está doido rapaziada Aí o nego bala também Já fez O comando Mostra o comando Para a galera Já está aqui Já está tudo pronto Já tudo Tudo bonito Tranquilo Certo? Vocês viram o comandão Olha aí E o comando foi feito na onde? Olha do boi Rapaziada O comando foi feito aqui Uma das melhores máquinas do Brasil De comando Certo? A máquina aí da Inex Motors Com parceria com o Xerox Preparações A máquina é top Rapaziada Essa máquina aqui Tem para venda É só você entrar em contato Com a Inex Motors É só entrar na descrição aqui E pegar o contato deles E entra na fila aqui A máquina está saindo igual água Então entra na fila Para você garantir a sua Em menos de dois, três meses Se ficar enrolando Já tem que entrar na fila É meio ano Então é isso aí rapaziada E olha aqui o cabeçotão Como vocês viram fazendo no torno Agora a gente já sentou válvula Já está com válvula e tudo E parece que é válvula maior Mas não é válvula maior É válvula original Rapaziada Olha aqui Tudo prainado Feito a bolha Feito esquiste Tudo bonitinho Olha aqui Deixa eu ligar o freche Olha lá Duto de escape E duto de Admissão Admissão Olha lá Quase ficou no celular lá dentro Louco Mano que Mano de louca desse celular Henrique Que celular que esse é Henrique Rapaziada Fala aí em celular A gente está com celular novo Esse aqui é um S22 Ultra Lançamento 2022 Top demais Top a imagem É Eu estava vendo você gravando aqui O negócio é louco demais Filé do boi Imagina você assistindo uma televisão De 50 polegadas 4K Cagota E olha o que chegou aqui Sabe o que é esse aqui Henrique É o motor O cliente quer um motor igual a esse daí Ele quer um 79 Piratão Piratão Só que eu Eu estou querendo mudar o projeto Ele me deu a valda Eu vou fazer o que eu quiser Ah Eu estou querendo Montar um pouco mais de cilindrada Que esse seu aí É queria Pelo que você me falou Na cidade dele lá no caso É um tipo assim É um trajeto curto Não tem baixada Não tem baixada Então eu não quero um motor Praticamente arrancada Eu quero um motor Para encher E ele bater na molecada Na cidade Dá para dar para fazer um teste Bom viu Tem uma moto boa para testar Tem mesmo Eu tenho É o MT-07 ali Rapaz Então é isso aí Mas eu digo que ele mandou o motor E a moto A moto vai ter Ali ó Joga ali na moto E power Então rapaziada Esse motor aqui Vai sair vídeo dele Tá É um twist Ele mandou o motor completo E eu não sei onde que eu vou montar Não sei se eu vou montar 79 Na verdade eu tenho certeza Não vou montar 79 É não Vai ser maior Tá Do que 79 Mas eu vou trazer para vocês Aí vou mostrar Então ó Zayman já se prepara Que vai vir ó O certo não é montar uma orquideia da Zayman É mesmo 86 lá 86 eu acho Vamos montar uma orquideia O máximo que der de curso O máximo que der? É Aqui não tem máximo de curso Não tem né Não tem limite Não tem limite Para hoje não tem limite É o que a gente quiser no momento E Futuramente O momento certo A gente vai trazer o vídeo disso Nossa Que vai deixar o Brasil De queixo caído Então O bagulho vai ser louco O neguinho Muitos vão odiar Os que não gostam de nós Vai gostar menos ainda Porque mano O bagulho está louco Vamos para mostrar Aquele que está ali atrás De sei lá De longe Nem de longe Mas nem de perto Olha ali rapaziada Olha a praia lá Olha ali Olha ali Então É isso aqui Agora vamos Bora para a neve O que tem de Vai vamos boretar Rapaziada A gente está fazendo aqui Com É óleo De Óleo hidráulico Que é o óleo Feito para Na verdade Esse óleo Que é usado Para bengala Para colocar na Bengala É um óleo hidráulico Ele é um óleo Bem fino Bem mais fino Do que os óleos Normal Nego bala Puxou 20 ml E já vai Do que como você está Portando aqui devagarzinho Depois você aperta E vai Pum Fugou muito para fora Eu jogava água Na molecada Quando eu colocava Os mosquinhos Ó o Niguinho vai Vai medir aqui A gente não A gente vai medir Do jeito mais simples A gente não vai colocar O espelhinho Nada aqui Porque tem gente Passa uma graxinha Põe o espelhinho Tal, 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 tal Põe a CD Põe a Vrido E ponha tudo Mas aqui a gente Não vai pôr nada disso O Niguinho já vai Colocar aqui Os 20 ml Eu creio que não vai caber Muito mais que 28 ml Não Niguinho Porque se eu não me engano O camisão de original Tem 26 Se a minha memória Ainda não está falha Está boa ainda Eu creio que cabe Mais ou menos Os 26 ml Nesse motor aqui Olha agora o Niguinho Vai puxar mais lá E vamos ver O Niguo Bala Puxou mais 10 ml E vamos ver Se vai caber os 10 Mas eu acho Não vai caber os 10 não Olha Olha aqui Como está ficando Já chegou né Niguinho É isso mesmo Como é que ele está Passando O certo é a gente Colocar mas não está Passando para cima Já vai começar A querer cair aqui É né Já chegou Já chegou já É isso aí rapaziada Não teve muito afastamento De válvula Eu afastei um milímetro só Olha aqui Olha Coloca daqui Que dá para ver Isso mesmo Olha lá Nem precisa de vidro E rapaziada É que a gente está Aqui trabalhando Você está ligado Que a morsa aqui Foi colocada na Como que chama Que negócio lá Que você mede Medidômetro Medidômetro De inclinação Rapaziada Só desfocar um pouco A parte da preparação Chama Ali você está ligado Que é uma área de lazer Para os clientes E para os funcionários Olha lá Olha aí Você acha que é vida boa isso Olha lá Não acho que é Olha lá Play 5 Rapaziada Olha ali ó Ar-condicionado Geladeirinha de bebida Rapaz Mesa de sinuca Cê está doido E quem quiser encostar Em autogiro Não só para acelerar a moto Mas para vir aqui Conhecer Conhecer nós Não vem acelerar a moto Antes vem um pessoal Ontem de Avaré Queria mandar um salvo Para eles lá Olha aí ó Salvo para o rapaziada De Avaré Eu estava pagando as contas Ali os caras nem esperaram Pagar as contas Ele vai saber Eu não lembro o nome dele Também acho que eu nem perguntei Vamos mandar um salvo Então demorou Quantos ml 25 ml 25 Nossa estou bom então É porque planou Tirou aqui Ah não chegou a tirar um milímetro não Ah mas tirou tipo um 08 Tirou Porque está quase querendo cair para esse lado aqui Entendeu Então 25 ml Agora a gente tem que ir para o pistão aqui Já está com o anel com tudo Tá A gente tem que fazer o Na verdade o pistão você já colocou Já Você fez o pistão Eu tenho uns cálculos Você tem cálculo aí Então já vamos fazer os cálculos já Que o neguinho já fez aqui do pistão Só faltava fazer do cabeçote O cabeçote não estava pronto É isso aí Rapaziada O neguinho acabou de fazer o cálculo aqui Aqui coube 3 milímetros 3 ml De líquido Né De fluido Porque o pistão passa para cima Então a gente já fez o cálculo Com o domo passando para cima aqui Todos os cálculos aqui Já coube 3 ml aqui E 25 ml Dá um total de 28 ml Então você pega aí Vixe Não vai poder mostrar Não pode mostrar A cilindrada da bota Não pode mostrar Só que a gente não vai poder mostrar o cálculo Porque esse motor é um piratão Se a gente mostrar o cálculo A gente vai mostrar a cilindrada Exatamente O cara vai saber que o motor tem mil cilindrada Então resumindo O neguinho já fez os cálculos Esse motor vai andar com 13,5 de taxa 13,53 Na gasolina Na gasolina Esse cara é doido Mas A moto é dele Ele quer andar na gasolina Então Esse piratão vai ser o piratão na gasolina E sabe que o cara cobra bastante nosso? Ele sempre pede para trazer o motor na gasolina É Então rapaziada Está aqui o motor na gasolina Agora o neguinho já vai fazer a montagem Não tem mais a gente mostrar aqui Trouxe o motor para mostrar todos os detalhes aqui Que está sendo feito O volante O neguinho também Deu uma aliviada no volante Já tirou um pouco de peso do volante Tirou peso da embreagem Então é isso aí rapaziada Aqui é o mesmo sistema da embreagem do nosso protótipo É isso aí Mesma pegada Então não tem mais o que mostrar Já mostrei o comando Já tudo pronto Agora é só montar Essa embreagem aqui vende no Mercado Livre É mesmo? Vende no Mercado Livre E Esse comando também vende no Mercado Livre É isso aí rapaziada Então é só entrar na descrição aí Que vai estar nosso site Mercado Livre Todos os nossos meios de vendas E também o número do Whatsapp Que está bombando o Whatsapp É isso aí Então o próximo vídeo já vai ser Dando aquela partida Primeira partida É partida elétrica Partida elétrica né Tu está Rapaz Mas que isso tem que ser né Não eu por mim Eu colocava para dar tranco Eu colocaria um pedal Não Colocava para dar tranco Porque motorzão tem que dar tranco Então é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo E tchau Obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho